Tá levando o Neto, tá levando o Neto, valendo o copo e a caneca exclusivos do programa Piracicaba Agora, personalizados com o logotipo aqui, ó, e não quebra, é incrível, ó, tá vendo só, gostou? Quer ganhar? Vai ser muito simples, eu vou pedir uma tarefa e o primeiro vídeo que chegar aqui no nosso WhatsApp, 991-411-1048, vai ganhar o copo e a caneca, tá bom? Vai ganhar o copo e a caneca, ó, em homenagem a Ana, mas tem que ser vídeo, hein, em homenagem a Ana, vou ajudar a Ana, a Ana tem uns problemas com as panelas, rapaz, ela não conhece as panelas, entendeu, tem uns problemas, ela usa a bolsinha pra cozinhar, nunca vi isso, ó, usa a bolsinha, não fica brava, Então, o primeiro vídeo que chegar, com uma bela de uma assadeira e falar assim, Ana, isso aqui é uma assadeira, Ana, vai fazer frango, vai ganhar o copo e a caneca no programa do Neto, mas tem que ser uma assadeira bonita, hein, não pode ser bolsinha, tem que ser assadeira, 991-411-1048, corre lá, filma, corre na cozinha, abre, abre o armário, pega aquela assadeira bonita, Enquanto o filho e a filha filma você, com a assadeira na mão, assim, fala assim, ó, Neto, Ana, isso aqui que é uma assadeira pra fazer frango, o primeiro vídeo que chegar, vai ganhar o copo e a caneca do programa Vira Se Calma Agora, tá bom? 2 minutos e 30 segundos, valendo, corre filmar e manda aqui no 991-411-1048, é vídeo, hein, tem que ser vídeo, ó, enquanto isso eu quero falar da Piracopos, Piracopos Oferecimento, Ah, esqueci de trocar lâmpada aqui, quando vim pra cá eu lembrei, trocar lâmpada aqui com aquela ali, hein, não vai esquecer, Piracopos, Piracopos Personaliza, Copos, Taças e Canecas, produtos personalizados, é na Piracopos, você que tem um bar, você que tem um, é, um botecão, sabe que é botecão, Thiago? No botecão você não sabe nada, botecão tem, hã? Muito bem, botecão tem a saixicha em conserva, já comeu, Ana? Já comeu a saixicha, Ana? É saixicha, no botecão comeu? Comeu? Comeu ou comeu, Ana? Comeu? Sarsicha, tem o ovo e conserva, a batata, nossa, o Lucas bate mesmo no botão às vezes, entendeu? Que é muito bom, é muito bom, você que tem aí, tem o que? Bolo, ovo, 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 esse daí dá energia do caramba, ó, você que tem hotel, você que tem bar, você que tem café, Contrate, nosso amigo Cleito da Piracopos, vai personalizar suas xícaras, canecas, copos, pratos, tudo personalizado com o logotipo da sua empresa Aliás, escritórios também, né? É tão legal que chega no escritório, tá personalizado ali a xícara de café Entre em contato com o Cleito, 19 991 41, opa, 19 992 14 02 04, Piracopos! Chegou, Aneto! É na lata! Aqui é programa Piracicaba agora, a audiência aqui é bomba! Ana, tu vai aprender o que é panela agora, presta atenção. Tá ouvindo? Assadeira. Nossa, tá brilhante, hein? Era a força, botou a força, ligou? É, tamo fora de novo, tamo fora de novo. Ana, mostra a Ana, ô Lucas. Ana, 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 tu vai conhecer o que é uma assadeira, bolsinha, a bolsinha, faça-me favor, rapaz. É uma ofensa ao querido frango, que quer ser assado no forno com fango. Não é, não, não é. Vai, Maria, pois não. Ó, a Solange é que tem uma assadeira de respeito, Ana, pra mostrar pra você. Quer ver? Vamos ver a Solange. Ana, isso daqui é uma assadeira pra assar frango. Entendeu? Entendeu agora? Ana, assadeira, assadeira, Ana. Você viu, quer pôr de novo? Pôr de novo, pôr de novo. Ela não entendeu, ela não viu bem. Compra, tem no Delta, lembra a venda? Lá no funguinho, lá no Delta tem. Ana, isso daqui é uma assadeira pra assar frango. Isso aí, Solange. Bolsinha, tem que ser uma assadeira. Qual que é o nome da nossa amiga? A Solange. Solange, um beijo pra você. Você ganhou Copa Careca na tarefa da assadeira. Pra ele, aqui no programa do NET. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL